Música Lá na fazenda a festa é divertida Com agito ou às vezes mais tranquila Cheia de animais Lá na fazenda eles vivem em paz Com o cheirinho da mãe natureza Alegria, arco e água fresca A comida é especial Da orquinha natural Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais É o aniversário da ovelhinha E o galo já cantou pra não esquecer O cavalo trouxe o burro pra avisar Com a galinha todos juntos Para a festa acontecer Vamos cuidar Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais Vamos cuidar Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais Eu adoro descansar na fazenda Vou aprendendo a reciclar Quero viver lá pelos campos E a terra semear Quero viver lá pelos campos E a terra semear Vamos cuidar Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais Vamos cuidar Da natureza E nos divertir com os animais E nos divertir com os animais Na minha fazenda Tenho um galo carijó Ele canta todo dia De manhã Corococó Meu galo carijó Corococó Meu galo carijó Corococó Meu galo carijó Corococó Corococó Meu galo carijó Corococó Na minha fazenda Tem um cachorro Viralata Ele é muito bonzinho Mas tem cara De mau Meu cachorro Viralata Au 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 Na minha fazenda Tem um body Na minha fazenda tem um porquinho listadinho Ele encontrou numa cerca que estava com tinta fresca Meu porquinho listadinho Coim, 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 meu porquinho listadinho, coim, coim, coim Meu porquinho listadinho, coim, 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 meu porquinho listadinho, coim, coim, coim Na minha fazenda tem um bando de peru Eles cantam o dia inteiro fazendo glu, glu, glu Um bando de peru, glu, 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 um bando de peru, glu, glu, glu Um bando de peru, glu, 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 um bando de peru, glu, glu, glu